O estádio do Estadio Pedro Pedro Sian está pronto para reabrir as portas. Neste sábado, Comercial e Pontaporã jogam pelo Campeonato Estadual Sub-18. O professor Jair Sartorelli está fazendo aí as últimas vistorias para a liberação do estádio que quase um ano depois reabre a porta. Professor, tudo pronto? O estádio do Murenão volta a ser palco dos grandes eventos esportivos do Mato Grosso do Sul? O estádio está apto agora a receber jogos do futebol profissional, do futebol amador. E depois de seis meses, praticamente, que nós estivemos envolvidos na troca do gramado, esse gramado está próprio para os jogos. O gramado foi todo ele reformular todinho, é um tipo só de grama hoje? Hoje é um tipo só de grama, em que foi retirado a antiga e colocado esse novo tipo. Ele envolve não só a área de jogo, como a área externa nas laterais e no fundo dos gols. Para se comparar os grandes estádios do Brasil, com qual você compararia, professor? Não, cada estádio tem um tipo de grama, né? E os estádios das grandes capitais têm um tipo de grama qualificada como top. Padrão FIFA nosso é o tipo Esmeralda, que é próprio para a nossa região e que aguenta jogos de futebol. Hoje, se algum time da Série A, inclusive, Série A, B ou C ou até a D, se quiser jogar no Morenão, está prontinho? O campo está apto a qualquer tipo de jogo. Inclusive, o Sene está em contato conosco, nós estamos elaborando um contrato para que os jogos da Série D, tendo o Sene como mandante, sejam realizados aqui no Morenão. Questão de laudo técnico, professor, como é que está a situação? O Morenão está pronto, tem algum problema, deve ser feito ou para laudo estaria tudo normal? Temos dois laudos pendentes, que no início de julho já teremos em mãos. Um que é o da Polícia Militar, esse é rápido, basta se fazer a solicitação. E o da Vigilância Sanitária, porque a administração da Universidade, ela está fazendo uma ampla reforma na Caixa Central de Água. Está clorando todo o sistema de abastecimento. E após o termo desse serviço, é que nós teremos o laudo de potabilidade da água. A nível de estrutura, o Morenão está apto, professor? A estrutura, normalmente, não tem problema nenhum. Está em condições para receber tanto os atletas como o público. Parte técnica de cabine, de manutenção também, de solicitação de linhas, como é que está a situação? Algumas vezes houve muitas reclamações quando houve um grande evento aqui, mas como é que está hoje a situação da parte da imprensa? Em relação à solicitação de linhas para emissoras externas, isso aí depende da operadora. Não depende do estádio. O estádio tem estrutura para receber, mas essas permissões são dadas pelas operadoras de telefonia. Hoje a Universidade, inclusive, ela não oferece wireless para as internets? Não, porque isso aí é um processo que precisa de autorização a nível nacional, em razão da segurança das informações que podem ser obtidas através desse processo. Liberando para o amador, que no caso não precisa de laudo, mas se precisar rapidamente, então, a questão de laudo, sem problema. No início de julho já teremos todos os laudos em mãos e aí o Sene poderá mandar seus jogos aqui normalmente. Professor, estava com saudade dessa movimentação da imprensa esportiva também aqui no Morenão? É bom, o estádio estava deserto e agora começam movimentações. Muitos farão elogios e muitos farão a crítica. E esse jogo do Sub-18 vai ser importante para nós, para que tenhamos uma condição real do gramado, para saber se serão necessários alguns ajustes posteriores. Mas a nível de drenagem parece que está legal, porque choveu nas últimas 48 horas em Gaburante, o que não chovia há 70 anos, por exemplo, os jornais estão apontando isso. Como é que suportou essa drenagem aqui? Muito bem, tanto assim que nesse instante que nós estamos aqui o gramado está totalmente seco. Não há poças d'água e não há água acumulada em nenhum espaço do campo. Por algum motivo, de repente, em algum momento, a universidade pensa em local, o local, a não ser para a parte de futebol, show, essas coisas assim ou não? O estádio, ele será cedido somente para atividades esportivas. Isso já é uma determinação já? Já é uma determinação da administração superior da universidade. Agora, a parte, de repente, de multiuso de salas, isso pode ser até utilizado, mas o gramado aqui não tem mais como? É, o estádio, ele abriga não só jogos de futebol, ele tem em sua estrutura, laboratórios, partes administrativas, salas de aula, salas de dança, de curso de extensão. Nessa parte, continua normalmente. Em relação ao gramado, somente atividades esportivas. A questão da iluminação também, as luminárias, foram feitas algum tipo de mudança para melhorar a iluminação ou não? O que é preciso ser feito na iluminação é um ajuste no posicionamento dos refletores. Há um desajuste em que, em determinadas áreas, há uma centralização dos focos da iluminação e outros estão mais escuros. Então, isso é, aos poucos, nós estamos tentando sanar essa deficiência. Só com jogos vai dar para saber onde está mais escuro? Somente com jogos e depois com a realização desse serviço de localização dos pontos oscuros.